A galera do Overwatch não fica satisfeita tão facilmente, a gente já teve um novo herói, a gente já teve um novo mapa, um novo curta, e ainda assim a gente tá hypado pra muito mais novidades que tá chegando no Overwatch. E aí galera, aqui é o Lion do Central, e hoje iremos falar sobre o possível novo herói do Overwatch, que é a Rainha de Junkertown. Bem, se você não tá ciente, a gente já fez um vídeo falando sobre a Rainha de Junkertown, e a possível data de lançamento que teria sido revelada dela. Então, se você estiver interessado em conhecer mais dessa teoria, dessa possível data, é só checar o izinho que tá aparecendo aí na sua tela, em cima na direita, pra poder ir pro vídeo, beleza? Continuando, eu vou dar um resumo rápido da Rainha de Junkertown, pra você ficar com essas informações frescas na sua mente, beleza? Oficialmente, a Rainha de Junkertown foi apresentada no curta de animação do Junkrat e do Roadhog, em que eles estão tentando invadir Junkertown e explodir uma bomba no local. Eu tenho certeza absoluta que você já assistiu esse curta de animado, e se você ainda não assistiu, então vai assistir que eu não sei o que você tá fazendo aqui, que você ainda não foi ver aquele vídeo, beleza? Bem, como vocês já viram no curta, a gente tem o novo mapa de Junkertown, a gente tem o Roadhog e Junkrat fazendo um plano miraculoso pra poder voltar pra cidade, e a gente é oficialmente apresentado à Rainha de Junkertown. A gente apenas ouve a Rainha por meio de falas, tanto no curta, quanto no mapa do jogo em si, mas fora tudo isso, a gente ainda tem um monte de lore dedicada, inclusive uma imagem dela, que temos um pôster dela em Junkertown em si, que a gente já pode finalmente ver o rosto desta moça. Bem, de acordo com a lore do jogo, a Rainha de Junkertown, ou o Rei de Junkertown, é determinado pelas lutas de Mech. Então, pra você que não sabe, Junkertown também é muito famosa pelas suas batalhas de Mech. Se você explorar um pouco o mapa, você pode encontrar alguns Mechas destruídos, algumas partes de ômnicos e essas outras partes de ferro velho espalhadas pelo mapa. Como vocês já perceberam, os Mechas são realmente importantes pro pessoal de Junkertown, e não é à toa. Esse esporte, vamos dizer assim, de batalha de Mechs, é incrivelmente popular na cidade, e tão popular a ponto de que ele determina quem é o Rei ou a Rainha de Junkertown. Então, a Rainha atual de Junkertown foi determinada porque simplesmente ela é invencível, ela é invicta, ela nunca perdeu uma batalha de Mechs, e por isso que ela é a Rainha atual de Junkertown. Com isso em mente, a gente já pode ter uma noção do quão relevante esses Mechas são pro pessoal de Junkertown, principalmente pra Rainha de Junkertown, e é por isso que essa teoria de que, de fato, ela é o novo herói do Overwatch, e ela vai ser revelada em breve, tá tão forte no YouTube. Olha só que legal, pessoal. Um spawn point que não é muito famoso, que não foi muito visto pelos fãs, está em Junkertown, está na equipe defensiva do mapa, e se você prestar uma atenção, você pode ver dois Mechas. Agora, qual é a diferença desses Mechas pros outros Mechas deste mapa? Qual é a relevância, o que faz eles serem tão especiais? Veja bem, se você prestar atenção nesses Mechas, você pode perceber alguns detalhes. Primeiramente, eles estão novinhos em folha, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eles estão totalmente funcionais, não estão faltando partes, inclusive tem até um tanque de gasolina ali atrás, pra já deixar eles prontos pra batalha. Fora eles estarem completinhos e preparados pra batalha, você ainda pode perceber que eles estão perto do trono da Rainha de Junkertown. Eles ainda têm uma porta de garagem, que provavelmente a deve levar pra arena de batalha de Junkertown, então a gente já pode imaginar aí, mais ou menos, como que eles se preparam pras lutas. Bem, a gente tá falando bastante de Mecha, mas qual que é o especial, o que isso tem a ver com a Rainha de Junkertown? Se você prestar atenção no Mecha da direita, que por sinal é bem maior, bem mais assustador e parece ser bem mais poderoso, você pode ler a placa do Mecha que diz King. E aí, pessoal, que começam as referências e as teorias loucas que, de fato, fazem um pouco de sentido. O Mecha se chama, tecnicamente, King. E é aí que vem o trocadilho. Temos a Rainha de Junkertown, a Queen de Junkertown, e este deveria ser, então, entre aspas, o Mecha dela, o King. Então, é uma brincadeira da Blazard entre os Kings e as Queens, o Rei e a Rainha de Junkertown. Então, no caso, o Rei de Junkertown, no momento, seria o Mecha da Rainha de Junkertown, que, por sinal, ela só fala na terceira pessoa, parece que ela não tem um nome próprio, por enquanto. É só a Rainha de Junkertown mesmo, não tem um nome específico. E aí, temos aí o Rei de Junkertown. Então, além das teorias doidas que estamos tendo, além da hype gigante que está tendo pelo novo personagem, e a possível data de lançamento oficial que pode, de fato, acontecer, ainda temos aí este Mecha. E o que este Mecha traz de novo para essa teoria, além de, é claro, dar um suporte para ela, para ela ser marcial? Bem, ela poderia ser um pontapé inicial sobre o que poderíamos esperar do novo personagem, a Rainha de Junkertown. Primeiramente, como a Rainha utiliza o Mecha para poder lutar, para poder governar Junkertown. E esse é um aspecto importantíssimo desse personagem. A gente poderia esperar que, talvez, ela fosse uma D.Va 2.0. Em outras palavras, quando ela fosse um personagem jogável no Overwatch, ela estaria, de fato, comandando um Mech. E aí, ela teria uma vida secundária. Quando o Mech explodisse, ela iria sair do Mech. E, então, iria ter uma vida secundária com uma outra arma. E, é claro, isso é só hipóteses, mas, de fato, faria muito sentido, considerando que apenas um herói de todo o Overwatch utiliza um Mecha, tem esse sistema diferente de duas vidas, né? De dois sistemas completamente diferentes. Então, seria muito interessante a gente ter outro personagem utilizando o Mecha. A Rainha de Junkertown se encaixa perfeitamente nisso. E aí, temos essa possibilidade incrível de ter uma outra D.Va no jogo. Bem, fora tudo isso, a gente ainda teve novidades sobre atores do Overwatch que, de fato, comentaram sobre a questão da Rainha de Junkertown. Eles disseram que, por hora, a Rainha é apenas uma voz. Eles dizem que ainda não tem o personagem ainda definido. Mas, daí, pode ser só uma notícia para atrasar, de fato, os fofocas e os boatos, beleza? Bem, enquanto isso, a gente fica nessa teoria. Esse Mecha, o King, só apoia ainda mais essa teoria. E vamos ver aí pra frente se, de fato, teremos mais novidades da Rainha de Junkertown, beleza? Bem, pessoal, esse vídeo foi só para mostrar esse Mecha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários se vocês acham que, de fato, ela vai ser um novo herói do Overwatch ou se vai ser só a Hype mesmo. Quero saber a opinião de vocês, beleza? Enfim, meu povo, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like para apoiar a Central. E clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Somos em diversas redes sociais. É só checar os links na descrição do vídeo. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho